Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o problema das mesas proprietárias e uma solução definitiva para esses problemas, tá? Talvez você esteja aí se perguntando ou falando, pô, mais uma vez vai falar de mesa proprietária? Sim! Por quê? Porque eu tô decidido ajudar nossa comunidade, as pessoas que nos acompanham, a conseguir receber grana para operar e para poder viver de trading, se esse foi o sonho da pessoa e ela conseguir ter habilidade para isso, tá? Bom, hoje, o que é a agenda aqui? O que eu vou falar rapidamente? Vou falar sobre as mesas proprietárias, o que elas são, como elas surgiram rapidamente, qual que é o problema dessas mesas e apresentar aqui no final do vídeo uma alternativa muito interessante que resolve esses problemas, tá? Então vem com a gente, eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, as mesas proprietárias elas surgem para resolver um problema também. Que problema que é esse? Traders consistentes ou traders lucrativos que possuem pouco capital. Por que que isso é um problema? Vamos supor que você quer viver de trading, você já conseguiu ter consistência, você sabe que não é fácil, tá lá desenvolvendo sua estratégia, já tem um tempo ali, um ano, dois anos, né? Porque a gente já comentou várias vezes aqui que não é fácil, mas você chegou lá, né? E já tem uma consistência. Mas vamos falar que você tem um retorno médio aí de 3% ao mês de maneira consistente. Aí tem uns que vão falar só 3% ao mês e tal. Não o objetivo do vídeo aqui é a gente discutir quanto que um trader deve ou não fazer. Mas qual que é o meu ponto? Para o mercado, né? Para o conjunto de pessoas que investem, um trader institucional, isso é um resultado excelente. Por quê? Nós estamos falando de um retorno aí de mais de 42% ao ano. Se você tiver 3% com consistência. Ninguém tem sempre 3%, vai ter um mês que vai ter 5%, um mês vai ter 1%, um mês vai ter 7%, o outro vai ter 0%. Então se você tiver uma média de 3% aí, eu já considero excelente. Você pode até pensar um valor mais alto, um valor maior, se você acha que 3% é pouco. Isso não vem ao caso aqui do vídeo de a gente discutir isso, tá? Mas o que é importante? Se a gente calcular aqui, que você tenha, por exemplo, 10 mil reais para operar. Ou seja, é pouco o capital, né? Nós estamos falando aí de 2 mil dólares. Eu estou arredondando aqui para 5 reais 1 dólar, tá? Se você tem esses 10 mil reais aí, 3% disso é 300 reais por mês. Quem que vive com 300? Se você quer viver de trading, né? Com 10 mil reais, nem que seja, mesmo que seja 100 mil reais, vamos colocar mais um zero aqui, nós estamos falando 3 mil. É que talvez já dê para viver, mas dá uma vida confortável se você tem um filho, né? Enfim, é aí que entram as mesas proprietárias, né? Ao menos em teoria. Como que funciona isso, então? Então, vamos falar que você é um trader consistente. Aí você vai passar em um teste dessa mesa proprietária e vai receber capital da mesa e começa a ter participação no lucro que você faz com esse dinheiro. Muito legal, né? Por exemplo, 3%, vamos supor que você passou lá no desafio para ter uma conta de 100 mil dólares, tá? 3% disso é 3 mil dólares num mês, que dá mais ou menos 15 mil reais. Aí lá você não fica com todo o lucro, né? Vamos falar que você vai ficar com 80% desse lucro. Nós estamos falando de 12 mil reais no bolso. Aí já ficou bem interessante, né? Lindo, maravilhoso, né? Você conseguia aí, então, 12 mil dólares, desculpa, 12 mil reais ainda operando capital de terceiros. Muito bom, né? Mais ou menos. Por quê? Porque a verdade é que essas empresas, essas mesas proprietárias, esses próprios traders comuns aí, elas sobrevivem do valor pago nos desafios. As pessoas pagam para participar desse desafio. E as operações que os traders fazem, elas não vão ao mercado. É como se fosse uma conta demo, tá? E isso faz com que a empresa, né? Essa mesa proprietária, ela esteja contra você, né? E o seu lucro, ou o que você for resgatar, sai do bolso da empresa, de certa forma. Aí você já vai vendo onde é que vai parar isso, né? Devido a esse cenário, que é um conflito de interesse, surgem diversos problemas. Aí nós já vamos entrar aqui nos problemas das mesas proprietárias. Quais são esses problemas? Se você já está no mercado há um bom tempo, já conversou com algumas pessoas, já viu relato, já viu vídeo do YouTube, você sabe que, primeiro, os desafios são difíceis de passar e com limites bem baixos, tá? Geralmente nós estamos falando ali com um drawdown ou um rebaixamento máximo de 5% num dia, tá? E se você passou desse 5% de aéreo, então você está com uma conta lá de 100 mil dólares, caiu 5 mil dólares, bal, bal, tá? São inúmeros os relatos de empresas que bloqueiam os saques, alegando que o trader violou as regras, tá? Então, às vezes você foi, conseguiu lá fazer as regras para passar, você tem o lucro que precisa, o drawdown que precisa, que não é fácil, e ainda assim falam que você violou as regras, tá? Essas alegações costumam ser utilização de robô comercial, então eles falam assim, ah, você pode usar, você pode usar robô, mas a hora que você vai sacar, fala assim, não, você pode usar robô, mas se for um robô com uma estratégia sua, que você desenvolveu, aí você fala, ah, por quê, né? Além disso, operação em horário indevido, eles falam, não, se operou em hora de notícia, ou se utilizou uma estratégia que eles não gostam, eles falam, ah, você fez uma aposta muito grande para um lado, ou você estava operando na arbitragem, enfim, e o pior é que isso é só quando você vai sacar o seu lucro, se você conseguiu ter lucro, né? Eles deixam lá você tentar, porque a maioria das pessoas vai simplesmente ser eliminado, não vai conseguir passar do desafio, porque eles colocam um drawdown muito baixo para o retorno que você precisa de fazer, né? A pessoa fica ali ansiosa para poder passar de fase e acaba não conseguindo, e quando vai sacar, eles falam, não, infelizmente você não vai poder, porque você infringiu a regrinha XYZ, tá? Então, esse é um grande problema, mas existe uma alternativa. Qual que é essa alternativa que eu vou apresentar aqui hoje? Chama Darvinex Zero, ou Darvinex, se você for falar em inglês Zero, né? O que é a Darvinex? Antes de entender a Zero, a Darvinex foi fundada em 2012, então é uma empresa aqui que nós estamos falando que já tem aí uns 12 anos de existência, né? E ela tem um modelo similar ao Axie Select. O que é o Axie Select? Eu já trouxe aqui, que seria tipo uma mesa proprietária de uma corretora, né? Na verdade, como que é esse modelo? Aí, em vez de você pagar um desafio, você abre uma conta na corretora, faz o seu depósito e opera com o seu dinheiro, né? Aí, em função dos seus resultados, se você estiver dentro dos parâmetros de risco, eles alocam o dinheiro em você, né? Só que a Darvinex, ela tem um foco em conectar investidores com traders que possuem uma visão de consistência de longo prazo, tá? Então, no final das contas, a Darvinex, como que ela funciona? Ela funciona como uma forma de comprovar um track record de um trader, de comprovar que um trader consegue ter um bom desempenho no médio e longo prazo e as pessoas investem. Então, olha só, esse aqui é um print que eu tirei lá hoje, tá? Cada ativo desse aqui, como se fosse, é um trader, tá? Então, o primeiro aqui, ó, é PG, tá? Ele tem 141 mil alocados nele, o retorno nos últimos três meses foi de 21%, no com drawdown de 3%, e tem um score aqui, tá? Uma nota. E o que é interessante, se você quiser ir lá na Darvinex, abrir uma conta e colocar, sei lá, 5 mil dólares nesse cara aqui, você pode. A sugestão é óbvia, é de você fazer um portfólio, né? Diversificar, ver a correlação entre os, cada um desses aqui, e tem, aqui são, aqui, tá trazendo cinco, mas tem centenas, né? Aí tem aqui, ó, você pode ver aqui os que eles consideram os essenciais, os mais investidos, com, com, os 53, aqui, com uma melhor nota, e por aí vai. Então, tem essa diferença, tá vendo? Na verdade, eles estão prestando esse serviço, aqui, até se você quiser o, o, o tradicional, né, o que existe lá de 2012, você nem paga, você só precisa de colocar a sua conta na corretora deles, então eles ganham como qualquer corretora, lá no seu, no spread de compra e venda, ou comissão de compra e venda, né, e você, se você quiser, você fica aí disponível para ser investido, olha só, esse aqui tem 238 mil, esse aqui tem um milhão de dólares investido nele, né, provavelmente é um trader que está há mais tempo aí, e foi recebendo alocação ao longo do tempo, tá? E mais recentemente, ou em 2023, a Darvinex lançou o Darvinex Zero, tá? Qual que é a ideia? Vou explicar aqui, antes de passar para o próximo slide, é você operar numa conta deles, porque zero, porque você não precisa de ter capital, porque qual que é o problema aqui, com a Axie Select, ou até com essa aqui, tradicional aqui, se você for abrir uma conta lá, ah, eu quero ser um trader que opera com risco baixo, você precisa de ter grana também, no final das contas, né, que você, vamos lá, você pode começar com uma conta de mil dólares e ir crescendo, só que uma conta de mil dólares, muitas vezes não dá para você fazer uma estratégia, igual a gente está fazendo, cooperando com os robôs aqui no canal, eu quero operar com cinco ou seis robôs, para ter uma diversificação, e conseguir diminuir o meu rebaixamento, mas se eu for com uma conta de mil dólares, ou cinco mil dólares, eu não consigo fazer isso, tá, então eles criaram o DarwinX Zero, que é o que, no final das contas, você vai estar operando uma conta demo, mas você começa com uma conta de cem mil dólares, tá, uma conta de cem mil dólares, aí com isso você consegue ter um risco baixo, e operando de qualquer jeito que você quiser, então qual que é a diferença de uma mesa proprietária tradicional, para o DarwinX Zero, tá, na mesa proprietária, você tem desafios com limite de drawdown, que não pode ser rompido, ao romper, você perde o valor investido no desafio, então você compra um desafio lá, vamos falar, 300 dólares, pau, aí teve um evento muito forte no mercado, você balançou, pegou no drawdown, você está fora, acabou, perdeu aquele dinheiro, né, já no DarwinX Zero, não existe esse limite de drawdown, se você for um mau em um mês, basta seguir operando de maneira consistente, ou seja, aqui você está comprando esse serviço, de ter essa conta demo de cem mil, que você vai conseguir construir o seu histórico ali, de trader consistente, e receber a alocação, tá, aqui numa mesa proprietária, para você operar uma conta grande, que eu estou chamando aqui uma conta de cem mil dólares, cem mil dólares, você tem que pagar caro, não é barato, tem aqueles desafios lá da FTMO, tem outra que eu mostrei aqui semana passada, que eu acho interessante, eu até vou fazer nela manualmente, mas para você ter uma conta de cem mil dólares, que é igual eu preciso para operar, tanto de robô que eu estou operando, com risco baixo, é caro, vou mostrar o quão caro que é isso, na DarwinX Zero, você já começa com uma conta de cem mil dólares, a empresa na mesa proprietária, ela está contra você e faz tudo para você perder, ela não quer que você tenha lucro, já a DarwinX é o contrário, ela quer que tenha treinos lucrativos, para atrair esses investidores, que vão colocar a grana lá, por quê? Porque ela vai ficar com um pedacinho da sua taxa lá, vamos supor, a pessoa investiu em você, e o lucro que ela conseguiu, te copiando, ela vai te pagar uma taxa de performance, e dessa taxa de performance, a DarwinX pega um pedacinho, então ela quer fortalecer esse ecossistema, aí a mesa proprietária, você paga apenas uma vez por desafio, e o DarwinX tem esse ponto negativo, digamos assim, comparando com a mesa proprietária, que é um pagamento recorrente, isso é verdade, não tem como fugir dos fatos, seguindo aqui, então quanto custa para usar? Antes de falar do DarwinX, eu quis trazer umas comparações, essa aqui é a mesa proprietária que eu gosto, eu acho muito bacana, que nem eu falei, eu devo começar a operar nela manualmente, a estratégia do Trader Tranquilão, para a gente tentar passar desafio, mas olha aqui, para você ter uma conta de cem mil dólares, nesse desafio de duas fases, de duas etapas, você paga 500 dólares, que nem eu falei, não é barato, você consegue pagar menos para ter uma conta de 10 mil, consegue, mas aí você não consegue operar com robôs, e ficar abaixo desse limite, por quê? Porque tem aquela questão, você vai operar no mínimo um micro lote, e dependendo você pode ter um chacoalhão e sair, olha aqui, quanto que você precisa, na primeira fase 10%, sem passar os 5%, e na segunda fase 5% de retorno, então você tem que, se você for afobado e querer passar nessa fase rápido, você vai acabar tomando um risco alto, e ir se lascando, é isso que acontece com a maioria dos traders, não tem noção de risco, chega aqui achando que é fácil, e toma esse, bate no limite, e perde esse dinheiro investido, perder aqui 500 dólares, não sei para você, mas para mim é bastante grana, isso falando das mesas proprietárias de forex tradicionais, a gente tem aqui no Brasil também, eu trouxe algumas, olha só, que mesa proprietária que existe no Brasil, para você operar lá, mini dólar, que é essa aqui, você começa a brincadeira, investindo 7 mil, para eles poderem, para você poder passar no desafio, ou 12 mil, dependendo do plano, trouxe outra aqui, que é 3 mil, 3 mil e 800, 2 mil reais, então, não tem como fugir, assim, as empresas, esse é o modelo das empresas, igual falei, já na Darwin Xero, quanto que custa? Vamos lá, valor mensal, tá, ele, o normal, é 43 dólares, tá, a gente tem um, tem um cupom, forex social, que vai ter um link aqui, na descrição do vídeo, no primeiro comentário, que, seu primeiro mês, vai ficar 34 dólares, se você quiser testar, tá, 20% de desconto, na primeira mensalidade, ou tem um plano anual, que você, a qualquer momento, você pode ir para ele, eu sugiro, você estudar, ver, entender, se você já for consistente, achar que você consegue, no longo prazo, ter um capital legal, você pode começar, já no anual, também tem um cupom de desconto, nosso aqui, vai ficar mais ou menos, com o nosso cupom, vai dar uns 36 dólares por mês, você pagando anualmente, tá, então, olha lá, é o preço, você pensa aqui, ó, o desafio aqui, de 100 mil dólares, de uma mesa proprietária, que no final das contas, você também está recebendo, uma conta demo, né, essa é a verdade, 499, aqui, você paga 437, mais ou menos, no primeiro ano, tá, para você ter um ano, de dar venex zero, se em algum momento, você quiser começar de novo, você até pode, você vai ter que pagar, uma mensalidade, para você poder zerar, essa conta, porque a ideia, não é você ficar zerando, essa conta, é você operar, de forma consistente, e ir construindo, que nem eu falei, se você foi mal mesmo, não tem problema, continua operando bem, construindo o seu ranking, para você poder, é, chegar lá, e receber suas alocações, tá certo? Então, você vai começar, ver muita gente falando, da venex zero, porque é a evolução, das próprias trades, tá, é o caminho, para onde vai seguir, porque você não tem, aquele conflito de interesse, tá? E agora, você deve estar se perguntando, tá, ok, mas quanto que dá, para ganhar no da venex zero, com essa minha conta, de 100 mil, como que é o modelo, de alocação, de capital, quanto tempo demora, para eu receber, essa alocação, para eu receber, uma grana, e começar a ter o retorno. São todas, perguntas muito válidas, que nós vamos responder, mas eu vou responder, num próximo vídeo, tá? Nos próximos vídeos, eu vou continuar falando, um pouquinho mais, porque se nesse vídeo, ia ficar enorme, e ia ficar, você ia sair do vídeo, no meio, e não ia acompanhar, até o final, tá? Então, já, na próxima semana, ou até nessa semana, mais para frente, eu vou fazer, mais um vídeo, falando, quanto que dá, para ganhar na Darvinex, eu fiz uma planilha, bem legal, que você pode colocar, alguns valores ali, e ver quanto que dá, para ganhar, tá? Vou explicar, como que é o modelo, de alocação de capital, vou falar, quanto tempo que demora, para você receber a alocação, isso tudo, aí, nos próximos vídeos, beleza? Beleza? Então, se você ainda não é assinante do canal, assina aí, aperta o sininho, para você ser notificado, das próximas atualizações, curte o vídeo, e deixa um comentário aí, falando se você já conhecia, se você está interessado, em conhecer mais, se você pensa nessa possibilidade, que nem eu falei, isso aqui, você vai pagar, por quê? Se você já tiver, alguma consistência, não é você que está, aprendendo a operar agora, não, eu sempre falo, cara, foca em ter consistência, por quê? Porque você tendo consistência, você consegue usar plataformas, como essa aqui, para você conseguir receber dinheiro, para poder operar, tá? E é isso, continua, eu já comecei, eu já estou usando, tá? Tenho um, já coloquei nossos robôs, os melhores robôs, para rodar numa conta dessa, de 100 mil, e vou trazer atualização aqui, ao longo dos próximos vídeos, falar mais sobre o modelo, de alocação, quanto que dá para ganhar, mostrar a nossa jornada, beleza? Um forte abraço, e até o próximo vídeo.